Ei, você esqueceu uma coisa? Não, não esqueci. As suas pedras. Obrigado. Você merece uma gorjeta. Ah, obrigada, querida. Ah, Primo Dan. Oi, Billy. É, por que veio à cidade? Ei, e como vai aquela gracinha que está morando com você, hã? É, a Tervo já está na idade de se casar. Ah, ela está terrível. Perdi o controle sobre ela. Ah, sei. Preciso de uma mão gentil. Como a minha. Não vamos falar nisso agora. Olha, eu quero mostrar uma coisa. O que é isso? É um geode. Isso não é daqui. Acho que você pode encontrar disso no sul. Ah, é.